Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. A polícia militar realizava operações na cidade em combate aos crimes quando a patrulha de operações se deparou com o veículo Palio Preto com placas de Muzambinho no bairro Colmeia, onde existem várias denúncias de tráfico de drogas. Sendo que o condutor do carro, ao ver a viatura policial, iniciou fuga em alta velocidade, não respeitando as placas de parada obrigatória, sendo acompanhado pelos policiais que pediram apoio e conseguiram abordar os suspeitos. Foram realizadas buscas nos envolvidos masculinos e no veículo, onde foram encontrados três tabletes de maconha de tamanho considerável, um vidro de lança perfume, dinheiro e os celulares. Diante aos fatos, um rapaz de 18 anos e uma mulher de 19 foram presos e uma garota de 15 e outra de 16 anos, juntamente com um garoto de 17, foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas. O veículo foi removido para o pátio credenciado Papaléguas. O veículo foi removido para o pátio credenciado Papaléguas. A CIDADE NO BRASIL